Olá, muito boa noite para você que está assistindo a gente, a gente já está aqui nos nossos estúdios preparando material para atualizar você com informações da área da segurança pública. Alguns fatos que ocorreram durante esta terça-feira, madrugada de terça, durante a terça, e que a gente atualiza você. A Brigada Militar do nosso município acabou recuperando este veículo, veículo Gol de cor azul, placas de carazinho. O mesmo foi encontrado, abandonado, no bairro Colina da Lagoa. Os policiais acabaram recebendo a informação e deslocaram até o local onde constataram. No interior do carro foi encontrada uma grande quantidade de maconha. O material foi apreendido, o veículo foi apreendido e entregue na delegacia de polícia, onde foi lavrado o registro de recuperação de veículo. O mesmo encontrava-se em situação de furto e roubo no município de Carazinho há mais de 15 dias. Veículo foi entregue, deixado no pátio do Detran, onde agora fica a disposição do proprietário para retirada. Uma outra situação que a gente pode destacar vem da região, a região de Pinhal da Serra e também de Esmeralda. A polícia acabou realizando a apreensão de um menor e com mais de 165 quilos de maconha. A polícia acabou recebendo a informação de que um veículo Gol estaria vindo de Santa Catarina com destino à região metropolitana e que estaria passando pelo município para deixar entorpecentes. A polícia foi informada e acabou fazendo barreiras e conseguindo, logrando o êxito na apreensão destes entorpecentes. Foi a polícia de Pinhal da Serra, de Esmeralda e de policiais que estavam, inclusive de folga, que conseguiram realizar a apreensão destes entorpecentes. A polícia acabou encaminhando o jovem para a delegacia de polícia de Vacaria, onde foi lavrado flagrante a droga e também o veículo foram apreendidos. E aqui em Lagoa Vermelha, na manhã de hoje, a Brigada Militar, realizando ações de patrulhamento, acabou recebendo a informação de que indivíduos estariam no pátio da Corsã tentando arremessar ilícitos dentro do presídio estadual. De posse das informações, foram realizadas buscas e seis indivíduos acabaram fugindo. Parte deles, dois deles, foram localizados nas proximidades, em um mato próximo do presídio estadual. Houve, inclusive, troca de tiros para que ambos acabassem aí se rendendo. Outros indivíduos foram localizados no loteamento Vida Nova. Ao todo, seis foram, então, presos pela polícia, parte deles menores, então foram apreendidos, levados até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o delito flagrante. E como você pode ver nessa imagem, um grande número de ilícitos, né, de objetos, celulares, drogas, entre outros, que foram apreendidos e que seriam jogados dentro da casa prisional. São informações que a gente atualiza a você, ligado com a nossa programação, com a Lagoa TV, nesta noite de terça-feira. Podemos voltar a qualquer momento, próximo plantão, amanhã às 9 horas, no rádio. E à noite eu volto e atualizo todos vocês. Um abraço a todos, é com você, Marina. Até mais!